Olá pessoal, como vão as coisas? Hoje a gente vai falar sobre como escolher um professor de violino. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que levar em conta é que você tem que escolher uma pessoa, a pessoa que vai te orientar, uma pessoa que domina a área que você está querendo ser ensinada, que no caso é o violino. Então eu recomendo muitíssimo vocês fazerem aulas com pessoas que são formadas em música. Praticamente todas as universidades brasileiras têm curso de música, têm bacharelados ou licenciaturas. Procurem pessoas capacitadas para darem aula de música e aula de instrumento para vocês. Outra coisa que eu, se vocês não conhecem, não sabem, não tem informação, não tem contato, eu recomendaria vocês a entrarem em um conservatório. Lá vocês vão ficar conhecendo pessoas e tendo contatos que possam te levar a alguém capacitado. Mas o ideal, como eu já sempre friso nos meus vídeos, é que vocês não aprendam violino sozinho. O ideal é sempre ser orientado como professor e, de preferência, um professor qualificado. Se você quer aprender violino para tocar na igreja só, como muita gente vem falar para mim, ah, eu só quero aprender violino para tocar na igreja. Mesmo assim, gente, vocês têm que fazer aula com alguém que saiba ensinar, porque senão vocês vão tocar tudo errado e vão perder muito tempo e podem ter problemas físicos. E vocês também vão ficar em um estado medíocre do instrumento. Então, é sempre bom vocês serem orientados. Uma coisa muito importante também é que se você não tem condição de manter aulas regulares com o seu professor, por elas serem muito caras, pelo menos mantenha, vamos supor, a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas isso é muito importante. Se você encontra um professor muito bom e que a aula dele é muito cara, às vezes não, na maior parte das vezes isso vai ser melhor do que você fazer aula com alguém que cobra menos e que não sabe as coisas direito toda semana, por exemplo. Vale muito mais a pena você fazer poucas aulas com professores bons que vão te ensinar uma coisa realmente certa do que você fazer um monte de aula com uma pessoa que vai te orientar mais ou menos. Então, pesquisem o currículo dos professores que vocês têm, vê se eles são realmente capacitados, se eles são formados principalmente, porque música é uma coisa séria. Você não aceita ser operado por um médico que não é formado em medicina, então não aceite ser ensinado por alguém que não é formado em música. Isso é muito importante. Bom, isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Críticas, sugestões, coloquem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se no canal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.